Essa configa aqui, consigo puxar a mira um pouco mais ó, consigo tirar o espaçamento dela um dedinho, velho. Não, é isso aqui que eu tô buscando não. Ah, é o contorno, não precisa descontar. Não, o contorno já tava... é o alfa, será? Não, não foi bom, acho que é isso aqui mesmo. É, não tem como fugir disso daqui não, velho. Alô, falta você, síndico. 10 segundos. Quando eu tô conseguindo conectar. Ué. 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 Eu tô alucinando de. Ué. 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 Mareira fechando, então, um número 10. Quando a gente cai, a AGC bota um level 15 no lugar, mas quando o síndico que é level 20 agora cai, a AGC bota o level 10 no lugar. Eles são um monte de canalha, cara. É complicado isso aí, velho. Matei o meu, cara não bateu. É o Rios. Aaaaaai. Falta alguém matar. Caramba, Rios. Você fala da onde? De Minas, meu parceiro. Aí você é Galo? Você é Cruzeirão Cabuloso? Ou você é o Coelhão? Cabuloso, Cabuloso. Aí, vamos, Azinho, Azinho. Cabuloso. Tá, tá travando pra vocês um pouco? Tá todo lagado pra mim. Ué. 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 Aqui eu tô lagado. Ué, Gamers Club. Aqui tá normal velho. Aqui tá normal velho. Mentira, aqui tá normal aí. Sim. Aqui tá normal também. Ué. Aqui tá todo travado. Aqui tá... Aqui tá... Aqui não tá indo velho. Eu também tô rondinho. Voltou. Já pode saber que acabou, velho. Pô, tava... O servidor velho. Beleza. Olha que bonito. A gente tinha 4A avançado velho. Essa é nova velho. Vai dar bom rapaziada. É só o começo. Maquinho aí. Pô, não tá feio velho. É a mesma... É a mesma coisa sempre velho. Ah, a imagem não tá feia não velho. Ué. 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 Que isso? Ah, eu acho que... Beleza, beleza. Tranquilo, né? Ué, nunca vi isso. Ué. 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 É. São os deuses. Vamos bezinho agora, Michel? Que isso, velho. Nossa. God Gamers Club. Deus é justo, hein? Essa eu nunca vi, né? Eles morreram tipo travados no pisco? Cara, morri. Me senti um pouco fluminense agora, viu? Estão travados ainda? Não. Não. O Gamers Club é liso. Sistema liso e justo. Adentrei B. Retei B. 4A de novo. Coloco. Ó, agora a gente precisa, por honra, ganhar esse pistol e pedir pra reiniciar de novo, tá ligado? Tem uma. Tem uma. Não, pô. RR? Não. Tem um banco, coach. É, lixo, lixo. Caminhão, caminhão. Caminhão. Rua, rua, rua e caminhão com a HS. Caminhão com a HS e rua. Perdeu. Que jogaram os terrorists, caras? Um dos olhos. É. E a gente perdeu pra ser justo também, né? Falei também. Tava travado, tava travado ainda. Ok, ok, vamos fazer o possível aqui. O cara tá aqui no balão ainda. Acho que ele tá aqui ainda atrás. Nem que eu vi a cabecinha dele, velho. Saiu. Toma. Era mais um aí. É o Rappet. Tinha um pro cimento também, ele bangou lá. Dentro do banheiro. O rapet é o que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem liga? Não avançou o balão. Tem liga ainda? Vou pegar a saída dele da liga aqui. Nada, nada. Pode estar embaixo da liga só. Ou saiu pro MF lá. Tá na escada ainda. Peguei, liga. Consegue? Vamos, domina o MF. Tô esperando a liga. Tem um pulando aqui no pé. Tá na escada, né? Nada. Fundo. Dois B, um redondo. Passa as bombas, Cotão. Passa as bombas, rápido. Eta sapão vocês. Nossa, foi pro Rios, velho. Deixa eu abrir aqui primeiro. Eu vou com o Rios aqui pelo sapão. Ah, tem mais um, a W caminhão aqui. Eu vou com o Rios aqui. Eu vou com o Rios aqui. 8 e meia, 8 e meia. Eles tão esmolcando da base só. E cimento. Cimento eles foram um round só. Mole não vi não. Talvez balão, Phil. Não é mais jogada que eles fez naquela hora. Tá, bata cimento aqui. Suado, suado no balão. Tirei 50 dos dois. Beleza. Pegar a arma, Rios. Tô de coletivo. Tô de coletivo. Valeu, Rei. 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 Dá pra ter matado esse cara. Vai no Fire funder, Rios. Os dois do AB tamo com 55 de vida. Tá. Tem o da PA, né? Tem o da PA, né? Minha mira tá igual a do Rondo, viu? Vai no rodo que eu vou... Que eu vou no banheiro aqui, ó. Não, não. Tem uma criação do caminhão. Do caminhão, não. Da SWAT. Minha da placa. Ele vai molotovar a SWAT. Molotovar. Minha da sua esquerdinha também. Tá, tô molotovar. Não vi bar. Saiu o seu bomb. Tem bomb. Tem bomb. Não vi lixei. Caminhão de up. Pega a bomba, Rios. Você planta? Eu pego. Cuidado as costas. Tá com a mão fechada, tá? Tá com a mão fechada, tá? Não escutou nada, nem... Pode vir até fundo, viu? Um banco. Lagou de novo. Não lagou aí? Lagou, lagou. Olha. Olha. Olha, olha. Cara, o engraçado é que o meu ping tá 3, tá ligado? É, o meu também tá suave. Alguma coisa de rota, acho. O que foi desfuzido. Contra-terroristas ganham. Alguém kelp? Eu consegui dropar aqui. Kelp, Michel. Kelp igual. Não. Kelp, coach. Não, não. Obrigado. Eu dei dois tiros no cara e não dei o terceiro e também não dei a garraça. Eu quero que a gente entre no bombe. Nossa, tá lagadão. Tá indo ligar. Nossa. É, eu tô indo um pouco mais atrás que tá... Flash a câmera pra mim, MF aqui. Eu flash. Fechei outra. Pão, sapão. Consegue pegar sapão pra nós fora smoke, Michel? Consegui, consegui. Quanto conseguir, tá? Passa pra direita aqui. Passa pra nós pra fazer as bombas. Passa pra nós pra fazer as bombas. Um água pulando. Nossa, lagou. Ele me viu. Vou flechar um. Nossa, agora eu laguei total. Nossa, laguei também. Fudeu. Fudeu. Nossa. Ó, tem um sapão. Tóxico, tóxico, eu acho. Não sei. Corri, lagado. Não sei bem. O que tá acontecendo, meu Deus? Nossa. Nossa. Não consigo pegar minha arma, velho. Tem uma água ali. Céu. Chegou um céu. Peguei o da água. Ué. O do céu me matou. Ou não. 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 Agora eu morri. Acabou, sentado. Acabou, sentado. Pobre. É uma cagante também. É uma cagante também. É uma cagante também. Nossa, impossível. Tão pacotando, certeza, velho. Podia cancelar essa partida, velho. Certo. É mesmo, velho. Isso aqui é pacote mesmo, no servidor, né. Se for... É pacote é assim, velho. Fazia tempo que eu não via um servidor pacotado, velho. Fazia uma época nos campeonatos, velho. E aí, bonguei galo aí. Tem liga, liga na escada. Era a perna. Desceu do pé. Ainda tem liga. Liga, liga um. Olha aí nesse bloco. E aí, bonguei galo aí, bonguei galo aí. Pega, 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 pega. Ah, tem mais um lixeira, lixeira. Caramba, velho. O cara tava ligeiro, velho. Ia matar os dois. Tem um esgoto ainda. Cheguei, cheguei. C-M-Rap, C-M-Rap, certeza. Bora, moleque. Calma, calma, calma. Tem um esgoto, sim, é, c-M-Rap. Vai apontar aí. T-M-Rap, certeza. Tem um cell também. Tá aqui. Já dá essa volta, já dá essa volta. Já dá essa volta, já dá essa volta aí. T-M-Rap, C-M-Rap. Dois cell, dois cell. Tem um água. Me ajuda aí, Rios. Me ajuda aí, Rios. Me ajuda aí, Rios. Fala, que foi a última. Fiz um. Ai, caralho. Relaxa, velho. Relaxa que nós vamos voltar nisso aqui. Você tem que jogar um pouquinho mais pra trás, eu acho. Não, pera, pera. Domina 3A, o Kotama, Lota, Liga você. Vai no Valdes, Rios e Ronda, o Kotama, Lota, Liga. Joga o berço. É isso. Bora. Vai ar, Rios Tô rodando fundo um pouco Balão Balão, balão, balão Tá zoado, cara Traitado, traitado Nada, liga Você é amostado fundo? Pode, pode, acho que não Acho que não, acho que tá de alto Isso aí nada Alp e placa É, um vaso ali Segura, patão Não vai, não vai Consegue smukar banco? Posso tentar Vou lá atrás do bombe, ele me viu Vai de uma era outro Mas um era outro Um banco, um banco. Chegou Um banco, um banco. Chegou Quero não, eu quero, eu quero. Dropei uma K. Demorei velho. Faz a mesma coisa aí ó, eu B, 6-3-A, um Galiga. De zero jamais velho, B, 6-3-A. Um pezinho ali viu, um pezinho na lixeira ali tá direto, tem um balão. Tem nada de cara. Igual deles hein. Olha fundo Honda, cuidado fundo. Cuidado fundo, tá. Ixi, lagou de novo. Avançou. Nossa, lagou. Tem ele aí. É o tempo do pacote volta. Puxou o sapão TR. Puxou o sapão TR1, 3B. Tá lá, tô todo lagado. É, a gente tá tudo... Puxa a B se quiser, puxa a B se quiser, eu não tô lagado não, pode ir. Eu não tô lagado também. Um Cell. Tinha um cara marotado no banheiro velho. É, a Costa da Liga é minha. Estou jogando smoke. Vamos usar smoke lá que você ensinou, Tigran. Olha lá. Vale. Qual o ultimo? Beleza, rapazada. Boa! Boa, bichão. Valeu. Valeu. Aí, ô Honda, domina a Liga rápido, tá ligado? Domino, aham. Molotova já apaga e pede minha flash pra dominar a MF. Moro. Eu vou pro fundo. Lagou, lagou, não consigo fazer nada. Muito lagado. Tá lagando só pra me empurrar ou velho? Pra mim também, é. Não consigo, tá Michel? Sozinho. Tá, relaxa. Alguém banga o fundo pra mim? É o banco. Flashback out. Smoke. E nada a Liga. Peguei dois no fundo. Tô avançando no fundo aqui. Nada a Liga pra gente. A Liga pra gente. Nossa, aqui atrás, sai aqui atrás. Batei? Nossa. Que beleza. Boa, valeu. Loucura. Bora buscar, hein. Bora buscar. Tá dando umas travatinhas aí também, Rios? Bora, Rios. Ué, repete aí. Tá dando umas travatinhas aí também, Rios? Só um, só um horde teu. Que bizarro, velho. Que bizarro, velho. Agora... Nossa, agora ferrou geral. Eles caíam, eles caíam. Galera, isso tem que plantar a bomba. Tem que plantar a bomba. Sério mesmo. Voltou a bomba, ganhou um round. Ronda, eu tô tentando te acompanhar. Tem um Liga aqui. Voltou pra rua correndo. Mais um banheiro. Olha o banheiro. Ai. Vamos botar um agora que vai precisar de acompanhar. Sou eu, mano. Pô, minha bomba não sai, irmão. Nossa. Cadê o camião? Meu Deus. Meu Deus. Você tá lagado, homem? Muito. Agora acho que é o servidor todo, né? Não tá dando um chato. É, no round passado eu não tava. Aí você reaventou. Eu matei todo mundo atrás da parede, mano. Que isso? Isso aqui tira o brilho. Isso aqui tá tirando o brilho, velho. Que tá fazendo isso aí? Cadê o viol? Cadê o memelo? O que tá fazendo? Sai no chat. Tem pausou, o ladinho. Acabou de eliminar. Não, se pausa os caras não conseguem nem pausar. Oh, voltou. É, voltou. E aí, botão. Nada a pé. Nada esgoto. Vou abrir liga aqui, Kotão. Tô pulando um pé. Cara no céu de MP9, véi. É inacreditável. Peguei um A. Pô. Mais um A. A banco, um. É aqui na lixeira, homem. Eu quero cantar, cantar. Beleza, Rios. É nóis, parceiro. Tá ligado. Já virou parça. É, agora eu não tô entendendo é nada que tem entrada nessa... Nada, nada. Você tá só de complete? Curte jogar de complete? Não, cara. Não, é porque eu precisava de um jogão de complete rápido por causa do tempo. Hum, e aí chegou logo no zero a zero. Pra liga. Liberou lá e pressionou nele. Deve com a mão de um jogador. Tem bugfonte ou grão? Tem o fundo. Deve matar sério. Acelera, 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 acelera. Vai achar uma reta aí, cuidado. Vai pra uma volta no fundo. Mais um fundo. Mais um fundo ainda. Pega ele, ele botou no fundo na esquerda. Mais um direita, esquerda e direita, caminhão e esquerda Bombe, bombe esquerda na verdade Não liga, acosta Mais um golpe, ó Vai embora O golpe tá pro lado esquerdo, Michel, tipo o fundo Valeu, valeu, valeu Pô, tava 6-0 Falei, tem um liga, acosta O cara cisma o co e voltou bem E eu jogo onde sobrar Vai 4B no pista, eu vou pegar aqui no respawn Beleza Vamos picar sapão, coach? Pode comprar colete, pode comprar colete Vamos mostrar quem nós somos Ixi Tô escutando liga se vem Meio falso aqui esvoto Nada Nada sapão, nada sapão Rua, rua, rua Escuta, tem algumas subindo Subindo rua pelo liga Tem dois sapões, dois sapões Mas vai chegar aqui, não vai não? Mais um sapo, C4, C4, C4 sapão Tá Tem uma rua atrasada Um cimento e um sapão Tem uma rua muito atrás Nossa, a C4 é nossa Dois mortos Vai descer liga, acho Admiro a liga aqui Nossa, tá assa Pode Céu Céu, céu, céu São dois, hein Não tem nem um do outro Até o último Céu Só dos, céu É um dos, céu É, um dos, céu Vamos transmitir É 8 e meia, velho É 8 e meia O jogo do MBR Ele não é visita, velho Vou voar Dá P9 Valeu, rei Tá bom Eu vou molar o canudo pra gente aqui da beta Ah, eu vou molar aqui Não tem ferro Só um A só? Eu já aguardo depois que o Tigrão Tô virando Baguio de suas costas, Tigrão Outro de suas costas 5-4 3 ele ganhou Tô com você, Koltão Eu fui pro TR, mas eu não vi Vai Opa, a dia do Koltão Obrigado Eu vou pra Liga esse Rod aqui então Vai, eu vou ajudar bem então Aí, Hill, segura esse sapão com Koltão aí com força, moleque doido Vou segurar o MF pra nós F Hill Quem é que faz o Molotov lá, Michel? O que eu faço é que eu faço Liga 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 na NF Passei sapão Passei sapão Passei mais uma aí, Kolt 3, 3 Passei sapão no vídeo 2, 3 1, 2 2, 3 2, 3, 2 Um sapão com C4, um sapão com C4 morto. Vai atacando esquerdo o sapão aqui. Tá não, tá não. Tá, cimento, cimento, cimento. Boa. Pô, ficou todo mundo cego no sapão aí, todo mundo. Que loucura, velho. Eu dropou uma reúsa. Fete aí. Quem mais quer? Dropei, ó. Eu quero um drop aí. Nossa, tá no chão. Tá no chão, tá no chão. Não, a guy não me estreia sem subs aí. Tem que ser, velho. Alguém me ajuda. Ah, aqui, você é onde? Eu tô, tô aqui contigo. Tem que ser. Vamos lotovar o MF. E aí, memória, cuidado. Uma guy e meio. Dois meio correndo. Pode passar fundo, tá? Balão dois. Morri no smoke. Um balão e dois meio. Mais um meio e um balão. Dois aqui, galera. Mais um pro meio. Vira, vira, pode virar. Dois aqui. Um banheiro e... Os dois pro fundo, os dois pro fundo. Dois pro fundo, tá? Um relax. Pode voltar também, velho. Tem um pro bomb já. Swat. Tá ali no bomb. Vai. Arrebenta ele, Reus. Eu confio em você, muleque. Tô, moleque. Tô, moleque. Pô, Tom. Me dá essa K. Eu te dou M4, Ronda. Guarda, guarda, guarda seu dinheiro. Tata. Obrigado. Eu vou dar uma avançadinha aqui em meio, velho. Beleza. Quer smoke essa palma, velho? Vou bem, vou bem, vou bem. Smoke, smoke. Come on, chop chop. Lingo, smoke. Throwing smoke. Nossa, pá, fiz o CS Go. Vê se tá certo aí. Acho que tá certo. Tem banho, ó. Nada aqui, nada aqui, nada aqui. Prava liga. Liga sempre meia, fico cuidado. Pode ter cimento, galera. Smoke, cimento, rios. Boa, moleque. Dominando só se sai liga, velho. Começa perto aberto. Tão dominando briga agora. Vem aqui. Cuidado de liga de cara, tá? A saída é minha. Uma W apareceu aqui e voltou, tá? Duas bancos sapão. Vou crescimento mais um. Eles vão pra B, eles vão pra B, velho. A W ficou aqui com uns 10. Mais um sapão. Tô botando B. Dois sapão. Entrando B, galera. Vou pegar. Dois sapão. Boa, B. Vamos, tchau. Zaguei bomb. Redondo. Peguei, mais um. Mento morto. Sapão último de alto. É bom pra você. É bom pra você. Tá, tá, tá. Rebrou, cuidado. Zoado, sapão. Operou, operou. Boa, moleque. Valeu, 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 valeu. Vixi, ela tava seriedade, viu? Ele tá, ele é sério. Alguém dropa uma. Eu drogo. Eu consigo, eu consigo. Eu tinha que ter mais. Dropa também. Vamos lançar meio aí, ó. Coutão e Gal, vai o Heels e o Ronda B. Bora, bora, bora. Beleza. Heels consegue parar sapão você, mano? Deixa pra nós. Vou fazer smokezinha aqui, coach. Tá, lança balão. Lança balão. Vou fazer uma flash por cima. Tomou um HS, 10 de vida. Um tomou um HS. Peguei fundo. Ah, tem um com um HS aí no parquinho. Subiu dois. Três ruas. Três ruas e um tomou um HS. Lá na base. Heels, é tudo A, Heels. Um grande ataque. Acabou um HS. Pronto. Só a esquerda. Só a esquerda, Heels. Só a esquerda, Heels. Costas, costas. Balão. Esse cara tava com 10, sério. Ô, Gal. Dropa pro Heels pra eu comprar uma dábio. Dropa. Ô, Heels, eu dropo você. Quero smocar sapo ou gao? Smoco Um pouquinho mais pra esquerda É aqui ó, diâmetro normal atrás dele Bem na pontinha da esquerda Valeu Tem medo galera, alguém volta pra... Puxando sapão, puxando sapão, puxando sapão Matei? Mais um sapão Mais um sapão miado Boa Tem mais um Problema Vou voltar lá Pomba tá aqui na A velho Pegando cimento Aismo caiu certo, tá lá? Caiu, caiu Caiu, caiu Um cimento ainda Arromou Um cimento de cara aqui Cimento último Beleza, botão Botão Joga um futebol sério também né Eu tento né Pode pegar sempre Gal, você quer fazer 3 frags? Quero Cheguei então Agora é o seguinte, eu vou pescar meio Eu vou matar um e morrer Fiz um binguloso mano, e você vai ficar exatamente no meu ping ali ó E olha Naquele canto Baquei sapão pra você Vai alinhar 2 bobos E matar o terceiro Abagarei sapão Abagarei sapão Abagarei sapão Abagarei sapão mano Tem aqui mais Tem aqui mais Pode ter que ir Nossa, eles eram olhando, acredita? Tô subindo velho Mas eu vacilei Esperando que o cara vai ser da direita velho É... fundo e banheiro Um fundo e um 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 banheiro Vai lá rios Sempre é tarde né Sempre é tarde pra gente... Vocês dois tem smoke galera? Tem Sempre é tarde né Caralho Ó Disse Pua, acho que LongASH Colocar um panho Não fica, ó Esse pá é É nosso lugar, velho Valeu Ele mora a pegar no seu bunker Ô, Gal Cê não seguiu o script, hein? Eu fiquei lá Eu fiquei exatamente Eu tirei 67 Não, eu só falinei dois Eles alinharam mano Aaah Dropper igual É É, foi duro, velho. Falta, você teve a chance, mas tá tudo bem, velho. Vamos ganhar esgotos. Eu ainda tô me encontrando, eu ainda tô encontrando o sweet spot. O Rios puxou a braba, hein, até o momento. Eu tô mais conservador aqui, viu, Val? Vamos. Tem dois prazo, ou menos. Vai. Você tá atingindo só, só é três, três, três. Nada se merda. Vou abrir aqui, Cot. Essas flechas só cegou eu, velho. Nada aqui, Cot. Já virou alguém aqui pra cá? A gente tá ligado. Eu ia lá, nem. Cegou ela, tinha que ir mais pra... Um balão, eu vou mandar na B? Pode, pode, pode. Três, três. Tá tranquilo, rapaz. Queimaram um fungo, velho. Tá tranquilo. Vai ficar tudo bem, rapaz. A gente vai achar e nunca mais vai mudar. Pelo menos esse ano. Ah, não. Não. Que pinadeira, né? Isso aqui é entregar o onze, hein. É bom, é bom. Vai dar o horário certinho do jogo, né? É bom. Se é que os caras estão chegando. Cotão, me dá uma Eagle. Pode 4B, galera. Demorou. Vamos ficar escondidinho na água aqui, esperar os caras entrarem. Três, meio, galera. Três, meio, galera. Tem três pra... Flash fundo também. Meio entrando. Tá acelerando fundo. Voltando lá, tá? Voltando lá. Eu tô com você, já. Eu tô vendido aqui no fundo. Eu tô com você, coach. Fundo avançado, bem perto. Molou lixo. Dois pro fundo. Mais um fundo, eu vou tirar. Mais um fundo, mais um fundo. Mais um tiro, mais um fundo lá. Uff. Avantando. Fala que eu dou um pé. Agora é nóis, ele. Agora é nóis, ele. Não, não, não vou, Rios, meu rei. Zola, você me matou. Renata, suave. Pode estar dentro do banco. Colado lixeiro. Colado lixeiro, caminhão. Vambora, é agora, rapaziada. Bora. Agora, rapaziada. Tira com o tiro, Michel. Avança fundo aí, eu vou causar mei pra você. Vambora. Só tem um smoke pra me. Mano, fraco A, tá. Cuidado do B, Sond. Um A só, causando muito. Dois A, dois A. Nada, nada cimento, nada sapão. E nada meio também, mano. Pode ter parquinho. Liga o parquinho, tô bem zoado. Um liga. Coach, tô virando, tá? Não, não precisa não. Não precisa não, não precisa não. Aqui tem três já. Um liga. Subindo, ligam. Tô com um de last. Dois ligam, dois fôs, dois fôs correndo. Dois fôs correndo. Fiz a vida. Correu dois fôs, tá? Rua é minha ainda. Rua é minha, rua é minha. Fica B, fica B. Banheiro. Tira para o C4A. Um fundo. Um fundo. Correndo fundo. Viram aqui agora, viram aqui agora. Tacando bomba fundo. Vira aqui agora. Um banheiro. Chega chegando, chega chegando. Um fundo, um fundo, um banheiro. Rios, uma imorta. Já foi no rio. Os caras vão voltar ainda. Nada A, tô girando B. Tá aqui na casa já. Tô atrapando. Pô, tá equipado. Isso, o Flávio acabou comigo, gente. A gente vai levar para a progressão isso aqui. Alguém molotava a liga, galera? Fica, fica a ronda. Fica você. Alguém molotava a liga? MF? Alguém da B? Eu não tenho, eu não tenho. Tem molotava. Tem até uma Hizinha. Quer molotava aqui? Tem molotava. Outra vez dá. Galera, B clear. Tô no mínimo 3A. No mínimo 3A, velho. Ah, tô subindo. Alô, banheiro. Basta ter fundo, tá? Acho que tem um aí, oh, Rios. Cuidado, Rios. Ele deu clear, ele deu clear. Ele deu clear. Eles estão presos agora, galera. Liga pra... Balão ainda. Basta fundo tudo, tá? Banguei fundo. Baneiro. Pode enfocar vocês três aí. A B inteira é nossa. Tô pegando essa ponta aqui, tá? Balão. Relaxa, Rios. Tá bom. Angor rua, um fundo, um rua. Primeiro contato foi meu. Nossa, morri no meu pé. Um banheiro. Banheiro. Colou fundo. Colou errado a fundo. Mais um fundo, mais um fundo. Valeu. Mais um fundo, eu acho, galera. Mais um, mais um rua. Tá jogando até o fim do arreios. E o senhor jogando rua. Foi pro fundo, eu acho. Caminhão, caminhão. 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 Caminhão e fundo, rei. Sim. Tornado. Toma. Ah, valeu. Não, valeu, velho. Valeu, Rios. Valeu aí, galera. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Desculpa. Desculpa qualquer coisa. Imagina. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Só perdemos porque pacotaram o servidor. Ah, tamo sem o síndico, né? É isso, boa transição pros senhores, viu? Vou tá lá assistindo. Valeu. Valeu, bom dia, é nóis. Tamo junto, tchau, tchau. Valeu, boa noite. Ai, velho. A vida é dura, velho. Ainda não achamos o nosso switch spot, velho. Mas a gente vai achar, velho. Essa daqui, eu prometo que agora eu vou botar, deixar ela e vou ficar um dia inteiro com ela. Não queria dizer nada, não, mas eu joguei um casualzinho nesse meio tempo e eu ganhei. Nossa, tava delícia. Tava daquele jeito. É, você acabou com nós, síndico, tá ligado? Porque a gente precisava de você, velho. Eu não ia fazer 25 de ADR, né? Sem não, viu, Gal? É. Na real, simplesmente pior, velho. É verdade, velho. Pior, velho. É isso também. Pior.